A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o ar eu irei Salvador Jesus Eu desejo obedecer Pois a sua alma Pra encontrar o meu saber E ela descerei O mundo descerei Jesus, vai comigo Não mais cheguei Aleluia, se Cristo comigo Vai, eu irei E não me enlarei Com todo irei comigo Vai, eu irei Sempre a Jesus Levar Se Cristo comigo Vai, eu irei Glória a Deus Em meio a perseguições E as afrontas de penina Ana não parou Aleluia Em meio a um mundo Como o filho E perseguido Débora continuou Em meio a tantas aflições E tantas perdas Noemi se preservou Em meio a tantas solidão E dificuldades O mundo despelejou Aleluia Todas essas mulheres Passaram por tantas aflições E não pararam Rejeitadas Sensíveis E até mesmo Custiadas Mas ergueram a cabeça E escolheram Lachar E a próxima vez Nessa tarde A família está perdida Mas eu vou achar Casamento por um triz Mas eu vou achar Sou filho desfiado Mas eu vou achar O celeiro está vazio Mas eu vou achar Pegando um triado Mas eu vou achar Não é que tem sentido nada Mas eu vou achar E vai na minha frente É o rei onde lutar